Olá galera do canal do Eduardo, beleza? Como é que vocês estão, meu povo, minha pova? Galerinha, gente, tudo bem? Então pessoal, treinão de hoje aí, ó, gravado aqui na academia Condor Esportes, aqui na Delta Bars, aqui no Emerino Matarazzo, tá? Treinão de hoje pra vocês aí, treino de peito e costa, tá? Beleza pessoal? Desde já, se você gostou do treino, tá gostando dos meus vídeos, deixa o like, se inscreve, deixe seu comentário, deixe aí a sua sugestão a respeito de vídeos, treinos, qualquer assunto que vocês quiserem, vídeo evangelho, qualquer coisa, eu vou estar correndo atrás, vou estar me esforçando pra levar conteúdo pra vocês, beleza? Se não conhece a academia, venha conhecer, vou estar deixando o endereço aqui embaixo, pode vir aqui e falar com o seu Raimundo, falar com a indicação do Eduardo, beleza? Tá? Desde já, um abraço, é nóis, tá bom? E vou estar deixando o Instagram da Patrícia, da minha amiga ali atrás, pra quem quiser estar seguindo, dá uma ajuda pra ela, dá uma força lá, segue ela lá, gente do bem, tá? Galera do bem aqui, ó, Patizinha lá, vou estar deixando o Instagram dela aqui embaixo pra seguir, hein? Valeu galera, é nóis! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.